Vamos começar já com os arianos, porque tá todo mundo bem ansioso pra saber quais são as previsões da semana. Aries, Aries, proteção espiritual para Aries. Sim, arianos, vocês terão uma semana de progressos, sim. Conduza o seu destino com as rédeas em suas mãos. Busque o progresso no trabalho, vitórias nas finanças, lucros no amor, aproximação amorosa, reaproximação amorosa, pegada, estarão calientes. Portanto, uma semana bacanérrima pra você, Aries. Ah, que delícia de semana, Ariano. Tudo de bom, então.